A Festa das Flores, o evento considerado um dos mais importantes de Joinville, começou agora pela manhã. Então, vamos pra lá conversar com Sabrina Aguiar. Boa tarde, Sabrina. Olha, atrativos para o público não faltam, não é mesmo? Olá, boa tarde, Osni. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Eu posso dizer pra vocês que saí do estúdio, mas pra vir pra um lugar belíssimo. O público vai poder conferir só a partir das duas horas da tarde, viu, que é quando os portões aqui da Espovilha vão abrir. Mas, claro, que quem assiste ao Balanço Geral tem o privilégio de ter alguns detalhes do que essa Festa das Flores de 2018 tem pra mostrar. 80 anos de festa, hein, é muita tradição. E justamente esse é o grande tema desse ano, contemplar a história, a tradição deste evento que marca não só aqui pros Joinvilenses, mas muita gente que vem de outros lugares. Então, aproveitando que eu estou aqui, eu vou dar um passeio nesse Balanço Geral para ir mostrando pra vocês o que tem um pouquinho. Claro que o melhor tem que vir ver de perto, né? Aqui atrás de mim a gente já tem as grandes estrelas da festa, que são as orquídeas. A Lélia purpurata, a espécie Lélia purpurata, ela é inclusive uma das referências, uma flor símbolo de Joinvilhes, sabia? E também faz parte aqui da Festa das Flores como um grande destaque. Hoje pela manhã, a festa já começou de forma muito especial, porque plantas ornamentais e orquídeas foram inclusive avaliadas. Então, quem vier à festa já a partir da tarde vai poder conferir quem são as campeãs. Vou conversar agora com o presidente da Ajaoc, junto com os produtores, com a organização da festa. Acompanhou de perto, né? Dá pra falar do nível das plantas esse ano? Olá, tudo bem? Com certeza, as plantas estão nos empolgando, porque em virtude do tempo chuvoso que a gente teve, o inverno um pouco mais rigoroso também, a gente estava com certo receio, queria ter poucas plantas, e talvez não com aquela qualidade, mas elas estão nos surpreendendo. Até faltou lugar pra colocar planta hoje. São produtores de vários lugares, né, presidente? Sim, com certeza. Aqui tem produtores e principalmente muitos colecionadores também. A nossa festa das flores, ela é uma referência no Brasil e até fora do Brasil, principalmente por se tratar de colecionadores, né? Então, as melhores plantas que tem hoje no Brasil, as pessoas trazem aqui, porque é uma satisfação aí, até pessoal, uma realização de um trabalho de anos aí. Pois é, isso é legal destacar agora o que o presidente falou mesmo, porque existem outros eventos no Brasil que tratam de flores, de plantas também, mas é mais de forma comercial, né, pra produtores que vão comprar tal. E a festa das flores tem esse destaque de justamente trazer e contemplar quem coleciona. É difícil demais em uma planta, por exemplo, campeã, ter todo o cuidado? Não, a orquídea, hoje mesmo, durante a exposição, todos os dias, a gente vai estar com oficina de cultivo aqui, pra ter uma noção básica, como cuidar de uma orquídea. E vão estar os expertos no assunto aqui, pra poder dar umas dicas pras pessoas. Qualquer um vai poder acompanhar? Qualquer um vai poder acompanhar. E assim, eu posso afirmar que é muito simples, tá? Não é tão complicado como o pessoal imagina, não. A partir de que horas esse workshop? A gente vai estar fazendo duas vezes nas tardes. Hoje, provavelmente, a primeira vai ser às 16 horas, mas a intenção é nos outros dias fazer às 14 e às 16 horas. Dá pra cultivar até em apartamento, presidente? Com certeza. Hoje, a Jaó, ela possui alguns associados lá, que moram em apartamento e cultivam as suas orquídeas no apartamento. Olha aí, que dica legal. Presidente, obrigado. Então, a gente já abre essa nossa participação, convidando as pessoas pra vir até a festa das flores, mas também pra outras atrações, viu? Aí vai ter até o workshop pra quem quiser aprender um pouquinho mais sobre o cultivo das orquídeas. Quem sabe tem algum segredo, né? É só molhar. Vou dar mais um passeio por aqui, ó. Mostrar pra vocês um pouco mais de quem vier até a Espovilhe. São 22 mil metros quadrados de exposição das flores, plantas ornamentais. Dentro dessa área que eu falei, também tem a grande feira, né? Que aí, sim, pra quem gosta, tem muitas novidades em termos de produtos, pra quem cultiva, as próprias plantas que estão ali pra comercializar. A gente falou do workshop, diversas atrações culturais também estão marcadas. Então, assim, ó, todo mundo é mais do que convidado a participar até domingo. E hoje tem o diferencial, viu? A entrada é de graça, não paga nada. A partir de amanhã, 10 reais, mas tem a opção de meia entrada. Então, hoje, não paga nada o convite mais do que feito.